É interessante o seguinte, queria sugerir para você, primeiro que você pudesse me ajudar a divulgar e tal, botar like, sininho, aquelas coisas todas que tem aí na nossa internet. Mas é o seguinte, abre lá o Diário do Congresso e veja o seguinte, quais são os deputados que estão viajando para o exterior? Você não vai acreditar quantos deputados semanalmente viajam para o exterior. Incrível. São as alegações mais absurdas, eu já vi, coisa mais absurda que você pode imaginar. Uma vez eu vi uma delegação de deputados brasileiros que fui para Istambul para saber como é que funcionava um determinado jogo lá em Istambul. Eu falei, meu Deus do céu, quanto custou tirar esse cara do Brasil, porque ele não vai lá no puleiro, né, na econômica, ele vai no mínimo na classe executiva. E mais diária, tem que dar um dinheirinho para o cara. E mais hotel, e todos, eles não divulgam isso, tem um círculo para ir todo mundo, durante o mandato, todo mundo pelo menos fazer uma viagenzinha para o exterior. Deputados federais e senadores. Tem até vereador que viaja para isso. O que o senhor fazer? Aí eu fui ver lá como é que funciona lá em Miami, né, para a gente aplicar aquelas técnicas do Mickey aqui na nossa cidade. Tudo pago por nós. Então, quer dizer, é como se nós estivéssemos enchendo uma caixa d'água cheia de buraco. Aí a gente bota água, bota água, bota água, bota água, e a danada da caixa não enche. Claro. Até viagem, a gente paga. Dá certo, tem algumas que são necessárias, sem dúvida. Mas, gente, sugiro a você, não custa nada. Entra lá. Eles são obrigados que tem o portal de transparência. Olha lá, de vez em quando, quais são os deputados que estão viajando lá. Quem sabe é um deputado da sua região, você diz, deputado, excelência, já que o senhor vai viajar para Paris para fazer um grande estudo lá na Torre Eiffel? O senhor não quer trazer um fraquinho de perfume para mim da Chanel, porque lá é mais barato do que aqui? Ou o senador, ou outros membros aí dos órgãos públicos. Enfim, fica essa sugestão aí. Eu sei que a gente vai ficar olhando. Fica. Vale a pena você saber. E, na medida que você for vendo o pessoal viajando, divulga isso na sua rede social. Quem sabe assim, pelo menos, eles, em vez de viajar de executiva, viajam de classe econômica e vai pesar menos para o nosso bolso.